Boa noite galera, esse aqui é um unboxing do futebol esportivo Inflow do UpTSI Vou abrir para vocês de primeira mão e mostrar aqui o produto Pretendo colocar ele no próximo vídeo, mostrando como instalar no Up E comprei esse filtro porque cada vez que eu ia trocar o filtro eram em 50 pilas, 60 pilas Na concessionária, a qualquer lugar Paguei 150 nesse que eu posso lavar cada vez que eu for fazer a revisão nele E usar o mesmo, apenas banhar ele de óleo com o vidro que já vem nele Ele promete mais economia, eficiência, performance E num próximo vídeo eu vou colocar ele e vou fazer um comparativo de antes e depois Ele serve para o Up, para o Golf, o Polo 1.0 TSI Eu fiz um teste no scanner, no Up com o filtro que está hoje Vendo taxa, fluxo de entrada, de ar, TBI, rotação E depois de instalar esse filtro eu vou fazer um teste de novo Aí está ele dentro da caixa, né? O adesivo Vou colocar no capô É o frascozinho para poder colocar o óleo nele, né? Espalhar pela esponja dele, né? Que ele é um filtro do tipo esponja E aqui o saquinho que veio e o filtro Ele é bem esponjoso e mole Parece que tem um fluxo maior Vem um adesivo nele para você colocar perto do capô Quando um mecânico fazer uma revisão e não trocar o filtro Um aviso aí aos trocadores de peça Valeu, pessoal!